Música Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, vocês já viram a Pulse da JBL? Uma caixinha de som maravilhosa e com som bem potente Com vários LEDs aí e que fazem efeitos bem legais Eu queria muito uma dessa, mas o preço é bem alto Bom, então não me restou outra alternativa a não ser optar pela versão genérica aqui da Pulse Mas olha, tem esses efeitos aqui de luzes bem legais e que surpreendeu pelo som E com uma autonomia de música para 5 horas E o melhor, claro, é o seu preço Confira aí no vídeo, então fiquem ligados Música Então aqui está a caixinha de som Bluetooth Pulse A versão genérica, claro, não é a original da JBL, mas é uma imitação Inclusive tem os efeitos de luzes, mas conforme vocês vão ver é bem mais simples O legal é que ela tem várias saídas, dá para você conectar um pendrive Um cartão de memória E também tem uma entrada auxiliar para você conectar fisicamente o Pulse Alguma entrada de áudio, mas ele também tem um recurso Bluetooth E uma bateria que dura até 5 horas de música ininterrupta Então vamos aqui tirar a caixa de som da caixa E vocês estão vendo a Pulse genérica, ela lembra bastante original, apesar do acabamento mais simples E também temos aqui um pancletinho Um pequeno manual de instruções Também explicamos recursos E também temos aqui um cabo USB numa ponta, micro USB na outra Para poder recarregar a caixinha de som Aqui olhando melhor a caixinha de som Vejam que ela realmente lembra a Pulse da JBL Inclusive com os controles aqui na parte superior Inclusive ele tem esse furo aqui na parte de cima Que é um microfone para você utilizar a caixinha de som para as ligações Quando ele estiver pareado com o smartphone Essa parte aqui é toda emborrachada E aqui a gente pode observar que ele possui as saídas USB Para você conectar um pendrive Uma micro USB para você conectar cartão de memória Uma saída auxiliar para você ligar a caixinha de som a um iPod, por exemplo Ou a um MP3 player E aqui um conector micro SD Por onde você carrega a caixinha de som Agora vamos ligá-la aqui para a gente ver os efeitos de luz Eu conheço esse som de algum lugar Nada discreto em relação ao áudio aqui quando liga É que vocês estão vendo os efeitos de luz São vários leds aqui de coisas diferentes na sequência O mesmo estilo do Pulse Mas com um efeito muito, muito, muito mais simples Mas também a gente tem que considerar que ela é bem mais barata O interessante é que essa caixinha vem com rádio também Você pode clicar aqui no botão liga e desliga e ele vai mudar para o modo rádio Só que aqui a recepção não é muito boa Então a gente não consegue aí colocar uma emissora de rádio Mas você pode aumentar ou diminuir o volume aqui Ou clicando uma vez só você altera entre as estações Mas ele tem esse modo aqui de rádio E se você clicar de novo aqui Onde liga e desliga dando um toque Ele muda para o modo de áudio através de algum dispositivo Seja físico aqui e a porta USB Ou seja Bluetooth Vamos colocar aqui um Bluetooth para a gente testar Então aqui estamos com o Moto Z Vamos ligar aqui o Bluetooth E ele vai encontrar os dispositivos Aqui ele já localizou o dispositivo E vejo que engraçado Ele detecta como se fosse uma JBL Pulse mesmo Ele conecta como se fosse a caixinha original Aqui ele está fazendo o pareamento Para vocês terem uma ideia da potência dessa caixinha de som Primeiro eu vou colocar para tocar a música Diretamente pelo áudio do Moto Z E agora vamos ver a mesma música Só que desta vez saindo pela caixinha pulsa Aqui conectada ao Moto Z Aqui conectada ao Moto Z Aqui conectada ao Moto Z E lembrando que ele também tem esses efeitos Que são três que você pode usar Tem esse aqui que ele fica alternando Tem esse onde ele fica sempre aceso E tem também totalmente desligado Obviamente dá para você mantê-lo desligado E tem o que funciona como um equalizador Onde quando você aumenta bastante volume Ele se comporta como um equalizador E aqui depois que você pariu a primeira vez Basta você estar com a caixinha próxima Ativar o Bluetooth Para que a conexão ocorra de forma automática Eu vou mostrar aqui para vocês E aí 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 E é isso aí galera, apesar de não ser tão legal quanto a versão original, ainda assim essa versão genérica da Pulse aqui tem um nível de som bem legal, com graves bastante fortes, um som bem melhor do que o som original dos smartphones, dos tablets. E a vantagem é que ainda você consegue conectar pendrive, dá para você ligar aí no MP3, dá para você conectar cartão de memória nele, bem legal, tem uma boa autonomia de bateria com 5 horas de duração e o melhor de tudo é o seu preço, que está aí na faixa dos R$100. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, já sabe né, clique aqui embaixo em gostei e aproveite também e se torne um bem rico, inscrevendo-se no nosso canal. Obrigado galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho